Música Trator Bot Hamuto, Cunidade Ruanolo, Rússia Unidade Tolonolo, Recintolo, Nebe Ministério Agricultura no Pescas, Aloca, Durante Tina Rijunrua, Ualo, Totina Rijunrua, Sonoro e Sinhito, Ba Agricultor Sira e Município Manatuto, lá funciona. Sefe Mecanização, Ministério Agricultura no Pescas, Município Manatuto, promete e atempobada governo seloquetam tenderização, rodizosa fila vale e trator fome. Trator Sernet Woonhotona, 2008, até agora, a gente tem uma intenção, a gente tem uma pena, lá a mercadoria, ela tem a peso de tomara, ela tem uma maneira, ela tem o ministério queety, e a uma compreensão que tem uma máquina de chambers, e a indonesia. Nós não temos a intenção da Roma completa e a audiência. Até que o município tem um plano também um plano nacional, mas nós encontramos o plano nacional e o plano de trator bot. Nós distribuímos em Manatuto dois unidades. Trator bot do Ministério da Agricultura e da Pesca aloca cada posto administrativo em município de Manatuto durante o ano de trator bot do Ministério da Agricultura em Manatuto, Vila Unidade Sanores e Rua na Terbora Unidade Sanores 5. A unidade Rua no posto administrativo em município de um dos. Juliana Pereira, Tomás Suárez, Jemen.